Quanta Alegria Do nosso noivador Muitos presentes Todos contentes Muitos abraços O tempo passou E mais amor Joramos então Mas ninguém previa Está perto o dia Da separação Depois Nos casamos Mas durou pouco A felicidade Já não existia Aquela alegria Do nosso noivado Agora tudo acabou E hoje Vivemos dois separados Guardo como lembrança A minha aliança Com seu nome gravado Eu já me der Eu já me der Eu já me der Eu já me der Depois nos casamos Mas durou pouco a felicidade Já não existia Aquela alegria do nosso noivado Agora tudo acabou E hoje vivemos dois separados Guardo como lembrança A minha aliança Com seu nome gravado